Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Fiat Strada Cabine Estendida 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Fiat Strada Cabine Estendida 2020 chega na versão Red Work e pode ser comprado nas cores. Vermelho Monte Carlo, preto Vulcano, branco Banshiza ou prata Bari. A Estrada Red Work 2020 chega com motor 1.4, com 88 cavalos de potência coetanal e 85 com gasolina. Tem 12,5 kgfm de torque coetanal e 12,4 com gasolina. Faz em média 7,4 km por litro na cidade coetanal e 8,5 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,8 quilômetros por litro na cidade e 12,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 173 quilômetros por hora. As medidas da Fiat Strada Cabine Estendida 2020 são comprimento 4,43 metros. Entre eixos 2,71 metros. Largura 1,66 metros. Altura 1,59 metros. Tem um tanque de combustível para 58 litros e a capacidade da caçamba é para 910 litros. Carga útil 705 quilos. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas de 14 polegadas. Transmissão manual de 5 velocidades. Direção hidráulica. Os principais itens de série da Fiat Strada Cabine Estendida 2020 são alerta de limite, velocidade e manutenção programada, apoio de pé para o motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura, ar-condicionado, banco com assentos anti-submarine, bolsa porta-objetos nas portas, backlight, capu retrátil com dobradiça de segurança, chave desmodrâmica, cinto de segurança retrátil de 3 pontos com regulagem de altura, comando de luz interna nas portas, computador de bordo com várias funções, console central com porta-objetos e porta-copos, conta-giros, controle eletrônico de aceleração, Fiat Code de segunda geração, gancho para amarração de carga na cabine e na caçamba, freios ABS com EBD, airbag duplo, odômetro digital total e parcial, limpador e lavador do para-brisa com intermitência, luz de iluminação da caçamba, luz de leitura, mançanetas e retrovisores externos na cor preta, moldura na caixa de roda, My Car Fiat, personaliza várias funções do carro, para-choque traseiro com estribo antiderrapante, porta-escadas, pré-disposição para som com dois alto-falantes e antena, protetor de caçamba, retrovisores externos com comando interno mecânico, suspensão elevada, tampa da caçamba removível e com chave, tomada de 12 volts, vidros climatizados verdes, volante IAS, volante com regulagem de altura e válvula anti-refluxo de combustível. Podem ser acrescentados três kits. Kit Convenience, que acrescenta R$ 3.200,00. Kit Pack Worker, que acrescenta R$ 1.800,00. Kit Protection, que acrescenta R$ 800,00. A Fiat Strada Headwork Cabine Estendida 2020 sai a partir de R$ 70.490,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Fiat Strada Cabine Estendida 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Fiat. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!